Música A previsão do tempo para sábado é de céu nublado e chuva durante todo o dia e a noite. As temperaturas continuam baixas variando entre 17 e 20 graus. Os ventos são leves durante todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 80 e 100%. Já o domingo amanhece com sol fraco e nuvens aumentando durante o dia. Há previsão de chuva à tarde. À noite o tempo fica firme. Os ventos são fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 67% e 97%. Música Música